E aí galera, uma da tarde, hoje é dia 14, ontem eu cheguei até a Barra do Ribeiro e hoje saí de Barra do Ribeiro e tô vindo em direção aqui a Lagoa dos Patos. Meio que tentei fazer um atalho aqui, mas não consegui. Essa parte aqui que chega perto da Lagoa é muito complicada, às vezes parece que tu tá num lago. Tem terra pra tudo que é lado, então às vezes a gente se perde um pouquinho. Aí depois de umas 4 horas de remada, resolvi dar uma parada embaixo de uma árvore aqui, das únicas árvores que tinha na beira da praia. E vou tomar um banhinho aqui, comer alguma coisa. Dá um tempo, porque só dá uma, tá foda. Espero daqui uns 40, 50 minutos tá saindo. Então tá, é isso aí, falou, valeu.